Mas eu começo falando de Flamengo, que também joga domingo, só que contra o Bahia, com o desfalques e um novo técnico, quem tá aproveitando as chances é o Michael. Ele foi eleito à revelação do brasileiro de 2019 com a camisa do Goiás. E acabou no Flamengo a pedido do técnico português Jorge Jesus. Em janeiro de 2020, o clube anunciou a contratação por quase 35 milhões de reais. Estar aqui no Flamengo hoje é um crescimento muito grande. Só que Michael foi pouco aproveitado no começo. Agora, sob os olhares do novo treinador, Michael fez o golaço da vitória sobre a Chapecoense, domingo, pelo Brasileirão. É golaço de Michael! E repetiu a dose contra o Defensa e Justiça, quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. De novo, o da vitória. Não tem nem uma semana que o Renato Gaúcho é o técnico do Flamengo. Mas nas conversas ele tem procurado passar confiança pro Michael. É aquela relação mútua de gratidão. O Renato ajuda o Michael, o Michael ajuda o Renato e os dois ajudam o Flamengo. Sou um cara que eu procuro ouvir as pessoas. E ele, por ter depositado confiança em mim, eu espero que eu possa contribuir mais e mais. Eu procuro sempre recuperar os jogadores que estão embaixo, porque eu preciso de todo mundo. Como o Bruno Henrique segue em tratamento de uma lesão na coxa, Michael deve seguir no time titular contra o Bahia, domingo em Salvador. Já o jogo de volta das oitavas da Libertadores foi confirmado ontem pela Comebol para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Haverá torcida na arquibancada, dentro de um limite de 25% da capacidade. Segundo o protocolo do governo do Distrito Federal, só poderão ir ao jogo pessoas com exame negativo para Covid, feito até 48 horas antes da partida, e comprovação de que já completaram a vacinação, 15 dias antes do evento, com as duas doses da vacina ou a dose única. E quem sabe não pinta mais um golzinho do Michael. ...de defesa como a grande... ... ... ... ... ... ...